Música Salve, começa agora o Sando Musical No programa de hoje conosco o projeto Lareiral Canta Beatles Com Alex Alano, Marisa Gottenberg, Gelson Oliveira e Giovanni Berti Música 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 legal, na hora que eu apresentei o programa, eu falei quatro grandes artistas da cena do Grande Sul, porque vocês todos tem um trabalho já confirmado na música, que as pessoas normalmente começam com um grupo, um pouco sai do grupo, faz serviço, trabalho de solos fizeram o mesmo trabalho de solos pra depois se agremiarem não tem nada a ver com teu time agremiar é outra coisa, Giovanni já quer vamos falar um pouquinho sobre a carreira de cada um, só pra localizar o pessoal Alex Alano, primeiramente, gravou um disco em vinil ainda em vinil, canibal, é com o Circuito Emocional, né com o Alegre, é, com a galera quem era, o Alex Correia o Guinha fez uns baixos o Mugeico fez uns baixos também o Gringo fez um baixo era o Jua Ferreira o Alegre, o Tonda nos teclados, o Luizinho o Santos fez uma participação quando ainda era do Seguido porque depois o Tonda foi pro Raiz de Pedra, né foi antes, foi antes e aí depois desse disco eu viajei muito participei de bandas participei da Venerável Lama participei da Cidade Baixa, onde a gente é parceiro Clávio de Lua, não? Clávio de Lua foi a primeira banda de todos Clávio de Lua, com o Orestes do Anelis o Beto Castelarinho e aí fiz o Redondas aí em 2012 que a Marisa e o Gelson produziram comigo e estou aí agora com esse projeto mitos legal Marisa Rottenberg super caetano dois discos na batida eu tive na batida que foi financiado pelo Fundo ProArte e depois o Boa Hora que foi financiado pelo Ministério da Cultura patrocinado pela Petrobras Gastão, Totonho, a produção a produção do primeiro foi do Antônio Villerrois e a segunda do Gastão Villerrois e do Eugênio Dale são discos premiados com açorianos é, o Na Batida foi premiado levou o melhor CD de MPB o melhor espetáculo e eu fui indicada a intérprete de MPB também legal, mais do que merecido Giovanni Berti com quem que tu não toca, Giovanni? que isso, cara eu tenho a honra de dizer que no Cidade Baixa ele é o titularíssimo é, comecei cedo, né então... é, é verdade é, da turma com o Túlio Pivato é, comecei com um moleque ainda com o Túlio, né aos 12 anos ali e aí depois deslanchou ali em 86 participei do Regional Teatro São Pedro junto com... nessa época eu togava mais choro e samba, né sim a partir de 96 isso aí quase ninguém sabe mas a partir de 96 que eu comecei a trabalhar mais com a percussão geral assim, né antes eu trabalhava mais com o Pandeiro que foi quem me projetou em função do samba, do choro, né dessa escola que eu vim ali do Teatro São Pedro ali com o Gessé Silva, o Lúcio do Cavaquinho em Plauto Cruz que foi uma baita escola, né eu acho que, né e aí depois disso acompanhando todo mundo assim, né toda a música popular, gaúcha e... Ney Lisboa tá tocando agora ultimamente com Maurinho também e fazendo outros trabalhos assim também e agora com a Lara Erau já que é um projeto querido assim, né e o outro, um rapaz um compositor que eu não tinha tocado trabalhado ainda foi o Silvio Marques a gente tá fazendo agora um trabalho novo, né fui gravar com ele lá e me mostrou um monte de canções e disse cara, o que você tá fazendo dentro do estúdio, bicho vamos pra rua vamos pra rua, né mas então essa é a trajetória aí, né legal então estamos aí, né Gels Oliveira também com, sei lá mais de nove discos dez discos eu não consigo nem contar quantos discos porque eu acho que tem tem os coletivos tem os parcerias se o Transcendental já era o tridimensional, né era o teu oitavo disco foi isso? não, acho que não ainda mas as pessoas me perguntam assim tá, quantos discos solo, parceria eu não sei dizer isso não, não sei o que eu sei é que eu não queria tocar nenhum instrumento acabei tocando eu sempre gostei de cantar e aí me descobri como compositor incentivado pela pela rádio pela rádio continental ah, que legal aquilo ali que me sente você compositor aquele tempo de vivendo a vida de Lee Mr. Lee aquele momento é, eu era eu trabalhava com escultura em talha em gramado e ficava ouvindo rádio fazendo quiquito né primeiro quiquito de madeira né e viver de música nem pensar né assim, uma coisa inconcebível pra mim mas aquilo ali me despertou ah, vou começar a compor ver o que que dá aí mandei uma gravei uma música lá, uma fitinha mandei pro Júlio Furst perguntei e liguei pra ele o que que achou aí tu acha que vale a pena e tal e ele me falou não, tem que investir tem que vir pra cá tem futuro aí eu vim e encontrei o Nelson com o Edicastro que trabalhava lá na Difusora que também me incentivou e falou nós ainda vamos fazer muita coisa junto bicho desquibouca né nós vamos fazer muita coisa juntos bicho mas eu tenho assim, eu diria assim, resumindo o espírito da coisa assim, sempre gostei de trabalhar em no coletivo né porque eu toquei muitos anos em banda de baile era minha diversão de fim de semana e depois me dediquei aqui os anos foram passando compor Cantaloupe juntos né depois agora com a lareiral eu me sinto bem no coletivo né agora agora estou começando a me preparando assim pra voltar me dedicar um pouco pro meu trabalho solo vão gravando aos poucos eu tenho gravado algumas coisas aí então vem tem novidades aí belas novidades que vanilá que vanilá que vanilá Can't buy me love I'll buy your time on ring, my friend If it make you feel alright I'll get you anything, my friend If it makes you feel alright I don't care too much for money For money can't buy me love Can't buy me love Can't buy me love Money just can't buy me love Can't buy me love I'll give you all I've got to give If you say you love me too I may not have love to give But what I've got to give to you I don't care too much for money For money can't buy me love Can't buy me love Everybody tells me so Can't buy me love No, no, no Can't buy me love 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 Say you don't need no diamond ring And I'll be satisfied Tell me that you want those kind of things That money just can't buy I, I don't care too much for money, for money can't buy me love, can't buy me love, everybody tells me so, can't buy me love, no, 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 can't buy me love. Everybody tells me so, can't buy me love, no, 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 can't buy me love, can't buy me love, can't buy me love, money just can't buy me love, 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 gaúcho, brasileiro, internacional e músicas autorais de vocês também. Mas teve um lance, um upgrade, vou usar até uma palavra inglesa, que fez com que vocês ganhassem o mundo, digamos assim. Como é que pintou esse convite, essa loucura toda de tocar lá na terra dos caras? O cara teve um evento que se chama International Beatle Weekend, lá em São Chico, em 2017. E aí foi um evento bacana, na beira do lago ali, foi super bonito e tal. E o organizador me convidou para tocar. Falei, não quer tocar lá. O que consiste esse evento? Acontece sempre em São Francisco? Agora sim, tem dois anos, 2017 e 2018. Vão vários artistas tocar músicas dos Beatles. Beatles, é. Isso aí tem no mundo inteiro, né? A gente acabou indo para Liverpool tocar na grande, que tem em vários lugares do mundo e tal, no Brasil também. E aí esse cara me convidou para tocar. Eu disse, pai, eu sozinho não estou afim, vou chamar os guris para tocar. Daí a gente já tocava Beatles, né? Várias coisas dos Beatles. Daí a gente pegou e preparou. Era um set de 45 minutos, porque é bem... 45 minutos, em inglês o lance, né? 15 minutos para trocar para o próximo artista e tal. E aí a gente fez um set de 45 minutos, bem bacana, assim. E estavam lá, nesse evento, estava a irmã do John Lennon, a Julia, e os donos do Cabin Club, o Bill e o John. E aí eles curtiram a beça, gente. Curtiram o meu CD já também, que eles curtiram a beça. E viram o show e disseram, pô, vamos tocar lá. Aí nos convidaram para ir para o Liverpool. Aí, pô, vamos embora para o Liverpool. Aí foi para o Liverpool. Foi muito legal. É uma semana de shows, são nove... 70 bandas do mundo inteiro. 70 bandas do mundo inteiro. Sete dias, né? E assim, é show que começa de manhã às 11h30, tem dias que vai até às 6h da manhã, 5h da manhã. Mas, em geral, é das 11h à meia-noite, assim. Das 11h da manhã à meia-noite. Show, 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 não tem fim. A gente fez nove shows em sete dias lá. A gente tocou nos caverns todos. Nove, sete? A gente toca nos caverns, tocamos também no Hard Day's Night, que é um club de um hotel. Depois, no bar de um outro hotel. O Cromo Delpho, também. Vários hotéis com várias salas, assim. E os caverns todos, né? E teatros também, tem shows em teatro, muito legal. Mas é uma folia, imagina, a cidade pula-se. E os shows também tinham esse lance britânico do horário de... Total. Super, diabo. 45, se tu passasse um pouquinho, já te limava. Já tinha uma banda, já tinha uma banda, já puxava tudo na mesa e não tinha som. O cara já ia avisando, ele já ia dizer assim, olha, tu tem dois minutos. Quase uma de dois minutos, tu para por aí. Passagem do som, rapidíssima. Em algum lugar nas negras colinas montanhosas de Dakota, vivia um garoto chamado Rocky Raccoon. Um belo dia, sua mulher fugiu com um cara chamado Danny, que derrubou o jovem Rocky com um cruzado de direita. E Rocky não gostou nem um pouquinho e ele disse, eu ainda vou pegar esse cara. Então, um dia, ele chegou e alugou um quarto no melhor hotel da cidade, preparando a sua vingança. A sua vingança. Rocky Raccoon Check into his room Only to find Indian survival Rocky had come Equiped with a gun To shoot off The legs of His rival Seu rival com os pecados Havia rompido seus sonhos Por roubar a garota de sua fã Sua nome era McGill E ela se chamava Lil Mas todos conhecem ela como Nancy Agora ela e seus homens Que se chamava Dan Que era na próxima sala No The Hoedown Rocky burst in E gringando a gring Ele disse Danny boy, this is a showdown Mas Daniel era fã Ele tirou o primeiro e cortou E Rocky collapsed In a corner Cheap 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 ось mez ! Ah, Rocky in my eyes Ah, Rocky in your eyes Ah, Rocky in my eyes Ah, Rocky in your eyes Now the doctor came in, stinging off gin And proceeded to lie on the table He said, Rocky, Matthew, Matthew And Rocky said, Doc is only scratch And I'll be better, Doc, as soon as I am able Now Rocky Roku He fell back in his room Only to find Gideon's Bible Gideon checked out And he left it no doubt To help with good Rocky's revival Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rocky in my eyes I'm Rocky in your eyes I'm Rocky in my eyes I'm Rocky in your eyes I'm Rocky in my eyes Como é que vocês conseguiam, o acervo dos Beatles é um processo absurdo de tamanho e de qualidade, conseguir pincelar, selecionar esses temas para fazer 45 minutos, como é que foi o lance? Porque foi juntar algumas coisas que a gente já tocava e aí eu fiquei procurando e todo mundo no fim, cada um botou um dedinho ali, mas procurando canções que fossem transformáveis ou que recebessem alguma coisa do Brasil, né? A gente não quis fazer cover, né? A gente dizia que nós vamos fazer um lance nosso, a gente sabia que tinha isso lá 98% das bandas eram covas. Era em cima, não tinha mais o casal, o casal, o casal, o casal, o casal, o casal, a caracterização, todos os anjos fidedignos total Aquele período dos Beatles Nas mais diversas fases, tinha os gravatinhas, tinha os bicho-grilo, tinha essas várias fases. E tinha os especialistas, um que era especialista em Joleno, outro George Harrison. Tinha uma banda russa que os caras tocavam igual, impressionante. Mas a gente foi um dos poucos artistas que levou uma coisa autoral, um arranjo com o nosso jeito, com o nosso sotaque. A gente não se propõe a cantar o inglês britânico, a cantar com o nosso sotaque brasileiro mesmo, levar essa cara para lá. E quando a gente começava a tocar, a gente via essas caras, tipo esses Beatles, os caras olhando. Daqui a pouco eles estavam com o pezinho, batendo, e eles dançando. Foi muito bom. Terminava o carnaval. Berimbau. Pois é. Berimbau, triângulo. E música ocidental do Raul Seixas, o João Bosco de Blanc, entrando, permeando o língu. Rolou a história ali, né, bicho? Com o Berimbau pela primeira vez, o Berimbau e o Pandeiro dentro do carro na Clube da Brancada. Tá escrito isso nas paredes pretas lá. Eu deixei claro. Deveia ter errado. Deixei, deixei lá. Os caras estão aqui, com o Giovanni Betti. E o interessante também é que todas as bandas que eu vi, pelo menos, que não faziam cover eram brasileiros. Tinha o Diego Dias fazendo na sanfona, Tinha o Renato Caetano fazendo na viola. Na viola de dez cordas. É, tinha aquele Mosbulho, um mineiro também, que toca sozinho ele com uma pedaleira danada e faz o som dele. Você faz os beatos do jeito que ele... É na hora, ele compõe na hora, vai botando as pedaleiras na hora. E muito brasileiro ia falar. Muito legal. Cara, eu tô pensando aqui agora, eu não sei se já... se aconteceu lá de ter um baixista negro tocando lá, cara. Eu não vi nenhum negro tocando lá. O japa tinha. O japonês tinha. Talvez eu tenha inaugurado isso também. Ele é o Pandeiro lá mesmo. Inauguramos várias coisas. Várias coisas. Mas, é, então, voltando na história, a ideia, sempre que a gente vai colocar uma canção, é assim, pô, essa canção aqui... Alguém teve uma sacada pra fazer aquilo ali, Brasil, e que fosse orgânico, né? Não ficasse um negócio chuchado, assim, né? Socado, assim. A Marisa, por exemplo, que é do Bami Love, ela pegou e fez a música menor, como se fosse um baião, assim, um chachadinho, né? Mas, assim, uma coisa da Seu Valença, assim. E aí veio e eu botou a música em menor, assim. Bom, e o negócio foi ficando, ficou tão bonito. Eu adoro aquele arranjo que a gente fez. Então, é assim. Veio umas sacadas pra mim. Cada um teve uma sacada, assim. Pô, o Vladá, né? O Vladim, o Vladá, a gente faz um frevo, terminava o show com o Vladim, o Vladá. A galera, a gente vai dançando, falando. Muito legal. If I fell in love with you anyway, would you promise to be true? E me ajuda a entender Porque eu já estava em amor antes E eu encontrei que a amor era mais Do que apenas me guardar as mãos Se eu dar meu coração a você Eu tenho que ser certeza Desde o início Você me amará mais do que ela Se eu confio em você Oh, por favor Don't run and hide If I love you too Oh, please Don't hurt my pride like her Cause I couldn't stand the pain And I would be sad If I knew love was in vain So I hope you see That I would love to love you And that she will cry When she learns we are too If I fell in love with you Would you promise to be true And help me understand Cause I've been in love before And I found that love was more Than just holding hands If I trust in you If I trust in you Oh, please Don't run and hide If I love you too Oh, please Oh, please Don't hurt my pride like her Cause I couldn't stand the pain And I would be sad If I knew love was in vain So I hope you see That I would love to love you And that she will cry When she learns we are too If I fell in love with you E agora aqui no programa Uma Canja com cantor e compositor Gelson Oliveira Você me pediu Pra contar a minha história Mas nunca teve tempo pra escutar Mas hoje chegou o dia Que está preso na memória Eu quero libertar Deixar voar Desabafar Cedo já fui sacudido Acordado pela vida Abandonando os sonhos de menino E via meu pai Que sofria calado Escondendo a ferida Acreditando sempre no destino Nas ruas os homens com jeito de rei Meu coração se trancou Sofri, mas não chorei Por isso agora eu posso te dizer Dei muito soco Em ponta de faca, irmão Mas nunca quis viver Só por viver E sempre voei E sempre voei bem com os pés no chão Correndo a cidade De boca em boca Correndo nas veias Aquele que sabe entender Correndo a cidade De boca em boca Correndo nas veias Aquele que sabe entender Correndo nas veias 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 Salve-se quem souber 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 Quando abre a cortina, era ele mesmo tocando, né? Esse foi uma surpresa. Abriu senha. Entraram cem pessoas. Eles deram senha, cem pessoas. Falaram assim, divulgaram um dia antes, no mesmo dia. Divulgaram, o povo ia tocar. Aquelas filas, cem pessoas ali que deram sorte e entraram. Música 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 Tudo bem Tudo bem Tudo bem Alguém mandou Mandou parar a cuir que é coisa do som Tudo bem Você sabe que eu sinto bem Quando eu estou em casa Tudo bem Tudo bem Quando eu estou em casa Tudo bem Quando eu estou em casa Quando eu estou em casa Tudo bem Quando eu estou em casa Eles chegaram de Liverpool da Inglaterra E fizeram o show já na Ananá Três ... 373 Fizemos duas vezes lá Fizemos o cisne branco Tocamos duas vezes em Montenegro Um lá na Fundarte E o outro no Espaço Nono Jazz eventos também fechados datas direto, aí tem shows já agendados cara, é assim tem toda a história do direito autoral a gente está pesquisando mas a vontade a gente tem, claro que legal, todos seguem com trabalho trabalho solo evidentemente mas agora está tocando o telefone para chamar o lateral eu também sou do coletivo, eu gosto de tocar com os amigos e tal é muito divertido de ser amigo já há muito tempo é muito gostoso, é divertido a peça é muito divertido e a gente também tem a experiência de trabalhar com produção juntos eu produzi junto com o Gerson infantil dele que foi premiado na Sorianos com o melhor disco infantil o De Biagem eu produzi o De Biagem foi o meu primeiro voo sozinha como produtora sou professora de canto dou aula em casa no meu home studio e numa escola de teatro musical que é a que temos que legal e faço locução, faço dublagem lavo, passo, cozinha a gente faz de tudo um pouquinho mas graças a Deus eu trabalho com música, arte, voz é uma delícia sensacional foi um prazer enorme receber vocês aqui no final musical não sei nem dizer o Gerson é um marco bom demais muito legal maravilha que está aqui audio porto bate o estúdio legal salve os Beatles salve, salve, salve espero trabalho novo de cada um de vocês sucesso, o que é inevitável diante do talento de cada um de vocês que é inevitável valeu 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 Então tá, Luciano Muscavo fazendo por aqui, hoje eu volto na próxima semana com muito mais som. Até lá, valeu! E aí 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 E aí